Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As micro e pequenas empresas representam quase 30% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. Um desses incentivos a esses empreendedores é o Simples Nacional, que completa agora 10 anos. Bombons, cupcakes, panetones, uma infinidade de doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre, em Brasília. E quem o vê assim habilidoso com chocolate, não imagina que antes o seu sonho era outro. Alexandre foi jogador profissional de futebol até que uma mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar nessas delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e, com a ajuda do Sebrae, se transformou em um empreendedor individual. Após se formalizar, Alexandre optou pelo Simples Nacional, um regime tributário voltado para os pequenos negócios. Eu resolvi formalizar o meu negócio, então, na época estava surgindo o microempreendedor individual. Eu me cadastrei como microempreendedor, até porque eu já tinha um pouco de ciência dos desafios que era ter uma empresa. Assim como o Alexandre, mais de 11 milhões de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas aderiram ao Simples Nacional desde que o sistema foi criado em 2006. Em 10 anos, o Simples Nacional gerou 555 bilhões de reais para os cofres públicos. Criado por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o sistema reduz a carga tributária e a burocracia. Em um único boleto, são cobrados os impostos federais, estaduais e municipais. O maior ganho é formalização empresarial e também formalização do emprego. Muitas empresas, nesses 10 anos, se registraram e registraram seus empregados também. E também tem a redução da burocracia, a simplificação das obrigações tributárias, porque as empresas declaram e pagam oito tributos numa guia só todos os meses. No Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas e o SEBRAE Nacional promoveram no seminário 10 anos do Simples Nacional, conquistas, desafios e a reforma tributária. Através da área acadêmica, se confirma isso, mostrando que a arrecadação do Simples é muito mais eficaz do que a arrecadação do sistema tradicional de impostos. Portanto, o Simples é a inovação do sistema tributário e vai servir, inclusive, como modelo. Para Alexandre, formalizar o negócio foi uma escolha acertada. Se às vezes fosse enquadrada como uma empresa normal, sem o Simples Nacional, teria uma carga muito maior que isso agregaria no custo do produto. E talvez, para um negócio que estava iniciando como o meu, seria totalmente inviável a gente conseguir repassar isso para o cliente. Para estimular a economia e gerar empregos, o governo lançou um conjunto de medidas. A intenção é reduzir a burocracia e o custo da produção no Brasil. Vamos falar então com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto. Tem as informações para a gente. Thaisa. Olá, José Luiz. As medidas anunciadas pelo governo são para fazer a economia do país voltar a crescer. As iniciativas são para regularização tributária, incentivo ao crédito imobiliário e ao comércio e ainda para reduzir a burocracia. E o governo quer extinguir gradativamente a multa paga pelas empresas aos cofres públicos quando um trabalhador é demitido sem justa causa. Nesse caso, a empresa vai continuar pagando ao empregado os 40% de multa sobre o saldo do FGTS, mas os 10% pagos ao governo vão ser diminuídos 1% ao ano até acabar completamente. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o conjunto de medidas vai diminuir a despesa pública no país e reduzir os custos da produção no Brasil. Esse conjunto de medidas foi anunciado ontem à noite aqui no Palácio do Planalto. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Crescimento, produtividade e desburocratização. Este é um resumo do conjunto de medidas anunciado pelo governo para incentivar a economia do país. Em termos práticos, pessoas e empresas que tenham dívidas com a Receita Federal até 30 de novembro deste ano poderão renegociar esses débitos. Uma das opções é pagar 20% à vista, abater o saldo com créditos tributários e parcelar o restante em até cinco anos. A expectativa é arrecadar até 20 bilhões de reais com a renegociação. No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal para que não só possam tomar crédito, crescer e etc. e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal. São dez medidas. Entre elas estão inclusão de consumidores no cadastro positivo de bons pagadores, desconto para compra com cartões de crédito, simplificação no pagamento de impostos, redução em 40% do tempo nas exportações e importações, ampliação dos financiamentos do BNDES para micro e pequenas empresas, além de parcelamento de débitos junto ao banco, equiparar à poupança a remuneração dos trabalhadores com carteira assinada que tem recursos no FGTS. Reduzir o chamado custo Brasil está também entre as principais medidas. O custo Brasil é o cálculo utilizado para avaliar quanto custa produzir na economia brasileira. E nessa conta, entra uma grande barreira, a burocracia. Eu penso que todos já ouviram seguidas vezes o quanto a burocracia ou a burocratização das atividades governamentais atrapalham a atividade econômica. Uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, previdenciárias e, naturalmente, tributárias decorrentes da relação de trabalho, com o que se reduz, naturalmente, o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais. Ou seja, haverá uma seríssima e expressiva desburocratização nessa matéria, assim como toda simplificação possível e redução das obrigações públicas, estaduais, federais, em relação a essa burocracia. E neste momento, o presidente Michel Temer visita, aqui em Brasília, o Centro de Comando e Controle da Polícia Rodoviária Federal, onde está sendo lançada a Operação Rodovida 2016-2017 para reduzir os acidentes de trânsito. Às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto, ele recebe uma delegação de empresários e investidores chilenos. Ao meio-dia, o presidente Temer participa, em Brasília, da cerimônia de cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas. E à tarde, novamente, aqui no Palácio, ele entrega a Ordem de Rio Branco e a Ordem do Mérito da Defesa a cidadãos colombianos e ao prefeito da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. José Luiz, é com você. Obrigado pelas informações, Thaísa. Bom trabalho aí, tá? E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.